A querida Ludmilla apareceu dirigindo em Miami uma Lamborghini, vocês tem noção ou não? Eu também não tenho muita noção, eu sei que é um carro caro para caramba, que a gente não pode comprar. Nem você que está ouvindo, provavelmente, muito menos eu. 4 milhões de reais o carro que ela apareceu dirigindo em Miami. E como se não bastasse, ela já comprou um apartamento recentemente lá em Miami mesmo. E pagou o equivalente a 13 milhões e meio de reais. Ludmilla, Deus abençoe você. Só uma pergunta, você está fazendo empréstimo também? Que pelo amor de Deus, hein? Parabéns para você.